Olá, tudo bem? Eu me chamo Fábio Filho e eu tenho um recado de Deus para você. Mesmo sabendo tudo sobre você, todas as suas falhas, saiba que Deus lhe ama. Nenhum dos seus defeitos diminui o amor de Deus por você. A Bíblia diz que Deus lhe ama tanto que deu o que tinha de mais precioso. O seu único Filho para salvar você. O amor de Deus é incondicional. Não importa o que você fez, Ele te ama e Ele pode mudar toda a sua vida. Você já sentiu o amor incondicional de Deus? Se essa mensagem falou com você, então compartilhe, para que possamos alcançar o maior número de pessoas. Deus te ama.